Muita atividade que o Yohando YouTube tá passando em viagem Essa parada mesmo porra, é 2021 MC Pacção na voz, MC Black da Peia Alô Macaco Louco, alô Mijão Alô Chuchô Revoltador Ô BL meu faixa preta, valeu Sorcoz Alô Amaral, valeu Teteu Essa parada mesmo, Média em 2021 Quero mandar um alô pra minha tropa da Merendiba Um alô pro Macaco Louco, valeu BL E aí Dorje, é isso mesmo, valeu Chuchu E aí Amaral, minha rapaziada boa Valeu minha tropa da fumaça, é isso mesmo Do PH é a tropa do homem Que favela linda e gigante Nós tem coleção de AK, valeu tipo de fuzil O chefe manda vim de longe Nós que defende o homem Se tentar chegar perto do som Papo só aqui do nosso boneco Paga pra vacilar Quer falar tudo que vê Por isso valeu língua grande Por aí a vezes Desde menor eu sou cria da merê Eu amo a facção, cê vê Tenta contra aqui vai se fuder Toda madrugada no plantão Honrando a facção, cê vê É o cê vê, cê vê, cê vê É o cê vê, cê vê, cê vê Vejoso cuspirar, o trem passa por cima Os que tenta vir contra nós É certo, fica blocado Nós vai tomar serrinha, que tumbula gaticha Mão do toque pra nós Mexer com os pitbull do machu Pistola vem cair em cá, penhão tá tipo síria Desentoca, valeu fuzil É melhor tá aglopado Lucas Alta, vigário, tomara o costa barro Se é pra dominar hoje Falta o macaco, só calos A tropa vai pra cima, os que pulou Sustenta, é certo quando nós pegar Tu vai voltar sem a vida Executamos o real minha Que debocha do ponte De novo quando nós vai na alta Tu fechou, se esconde A vida pro la coche Que a tropa é criminoso Nunca pega o que é nosso Nós vai voltar pro rodo Sou comado vermelho Cê vê, tá no meu peito Se eu ver meleca na minha frente Eu atropelo mesmo Não gosto de alemão Muito menos safado Gosto de ver minha família Com sorriso estampado Desejar o meu morte Cambada de invejoso Mas o ano tá se passando Eu tô aqui de novo Desejar o meu morte Cambada de invejoso Mas o ano tá se passando Eu tô aqui de novo Aqui no complexo é foda Os cria da penha marola Carro doando Motorbato E o iPhone que tá na moto O homem deixa nas portão O chefe faz o toque a missão Se é pra matar Se é pra roubar Ou invadir os alemão Só sei que a novinha perde Quando vê nós do lado do chefe Mas deixa lá em Mac Aperta a maconha Depois que é lance que é black Tu is que tem 20 garrafas Saia de burro Mandei vim suco caixa Pra hoje nós vida de chefe Mas ontem nós não era nada Alguns fica até boladão Sabe até da nossa condição Pra nós não dá visão a cego Nós fica nossa tranquilão Marolando como eu sempre aqui Pra nossa dona Nós dá pra existir Casa imobiliada Eu mano, 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 alho, lobe e cebolinha Pertubado com a mão TR e lagartixa Que deixou nós tristes no morro do PH Saudade do Timor, porque botava pra fulê Estremecia tudo com o meu mano, agachim Gostava de matar polícia, nevoeiro E o Juma esse também nunca vou me esquecer Tô gui da merendiba, não sai do meu peito Cheguei lendo até na hora de revivir Porque se o tiroteio era meu parceiro E só quem lembra dos amigos jogadores no alto Só pra falar que nós é comando vermelho Nós não gosta de alemão, muito menos safado É, ajudaria que levaram os amigos Na trocação, claro, o dia fica difícil Porque a menor lagava o dedo mesmo Por isso que o céu ganhou os nossos guerreiros É, ajudaria que levaram os amigos Na trocação, claro, o dia fica difícil Porque a menor lagava o dedo mesmo Por isso que o céu ganhou os nossos guerreiros Por isso que o céu ganhou os nossos guerreiros O Pardapenha sabe como é Doido pra rasgar a viatura E brindada que voltou de ré A tropa da penha vai puxar pra Lucas Alemão não tem vez, os amigos cortam Logo, logo chega a ver do Dino Eles tenta dar, bote aqui na boca Mas no PH só tem menor risco Mas não fica de recadinho pra peixão Mas sem fuzil indo na direção Os 40K pra 30G3 É 20 e meia, eu tá cantando junto só de uma vez O AR-10 faz só barulhão O Pardapenha não gosta de alemão O do 2 a sigla você pode ver Leve o RJ todinho, vai virar CV Leve o RJ todinho, vai virar CV Leve o RJ todinho, vai virar CV Essa parada mesmo, meu rapaziada MC Black 2021, MC Facção Vamos quebrar tudo, só canova Quero mandar uma lua pra minha tropa da Bic Lá da Pouco, Barro 13, Rua 12 Principal do campo E aí rapaziada do Brizolão É isso mesmo 23, 24, cabaré Alto da Kombi, trás da R Minha rapaziada da 8 É isso mesmo Rua A, alto da Estrela Tropa da Dega É isso mesmo E aí Sacopan Falou pra capa do FV É isso mesmo Valeu Tipoc E aí Pipolho E aí Pitim Valeu minha rapaziada Boa Tamo junto até o final E aí Dimec Valeu Kim B É isso mesmo E aí da Cabrita Vamos quebrar tudo Valeu escanteio E aí Jengada Valeu Tequinho É isso mesmo Minha rapaziada Forte abraço O chefe tá puto E os criada Boladão E vê ele me tirar a vida dos irmãos A vida nessa porra Que a tropa vai vingar Macaco louco Que mandou te avisar O cadernal foi Que mandou te avisar Oh E aí Solta o dragãozinho Nessa porra Oh E aí Solta o dragãozinho Nessa porra Mamere perdeu os irmãos Cheio de ódio e boladão Mas tô de pé no plantão Sem papo palimão O Dimofe era meu parceiro Cebolinha virou meu cria Vou lembrar do manualho Torralove e tiririca Perturbado eu te amo menor Na mente vê o cebola Eu lembro que o HGE Apertava da boa Da VK era puro O menor sagazão Da VK era puro O menor sagazão Eu desço no B13 Eu não vejo o derbão Eu desço no B13 Eu não vejo o derbão Apertava da forte Naquela de criar Apertava da forte Naquela de criar Eu lembro do que manca E do coroinha Muita atividade E com o Yohan do Youtube Tá passando em viado Essa parada mesmo Minha rapaziada Vamos quebrar tudo MED 2021 MC facção MC black Só as novas Só as melhores MED 2021 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 Obrigado.